Vamos seguir aqui girando o assunto para falar da alta nos preços de algumas variedades do café que podem resultar numa mudança do gosto do café aqui no Brasil. Você já sentiu isso? Alguma mudança aí do gosto do café? Vamos entender por quê. João Caires, do canal Terra Viva, vai explicar para a gente. Pode ter a ver com preço, João, é isso? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Patrícia. É isso mesmo. Patrícia, o preço do café conilon, que é mais amargo e tem mais cafeína, teve alta neste mês. Isso porque o Vietnã, que é o maior produtor da variedade, teve quebra na safra por causa do clima. No Brasil, o Estado do Espírito Santo, que é o principal produtor da variedade aqui no nosso país, também teve problemas com a seca nos cafezais. A mudança no sabor do café, então, pode acontecer porque a variedade conilon é muito utilizada nas misturas com café arábica, que é um tipo de café que tem um gosto mais suave. Então, com alta nos preços, ou as indústrias devem reduzir a mistura das duas variedades do café, o que vai resultar em uma mudança do gosto, ou deve, então, aumentar os preços do produto no mercado de varejo nos próximos dias, Patrícia. Muito bem. Ah, não, João. Mudar o preço do... Café já está caro, né? Não vem, não, com notícia ruim envolvendo o café. Deixa o café quentinho e quietinho. Não pode ser? Valeu, até amanhã. Obrigada, viu, João, pelas notícias. Obrigada, viu, João, pelas notícias. Até amanhã, Patrícia. Até amanhã.